No outro vídeo a gente fez as oitavas de finais do Brasil 3x3, os times já foram eliminados e restaram apenas só esses que vocês estão vendo agora na tela. A gente tem o primeiro confronto, Corinthians e Botafogo, Palmeiras e América Mineiro, do outro lado da tabela a gente tem Coritiba e Fortaleza Internacional e Atlético Mineiro, velho. Desses oito times, somente dois vão chegar na grande final e vai ser nesse vídeo aqui. Então se vem com nós, já deixa o seu like, já se inscreva aqui, porque o próximo desafio que a gente vai fazer é o desafio de Libertadores no modo 3x3 do FIFA. O time do Corinthians vem com Raul, Gustavo, Cantilho e Jô. Joel, Carly, Barreto e Matheus Nascimento do lado do Botafogo. Se fosse para apostar, eu apostaria no time do Corinthians que está muito mais forte, cara. Eu acho, pelo menos, né? Aí só, lembrando para quem não assistiu outro vídeo, cara, Corre Lastique foi muito massa, tem o Flamengo. Flamengo não está aqui por quê? Assiste lá, tá? Tem um detalhe que é muito importante. Quem fizer três gols primeiro, avança e já elimina o adversário. Olha a chegada já do time do Corinthians com o Jô. O Jô tocou para trás, Cantilho vai tentando enxergar o time do Corinthians. Chute forte e... Rapaz! Gol do Matheus Nascimento! Num contra-ataque. Que passe de primeiro, um passe lindo. O Matheus Nascimento aproveita. Não tinha ninguém lá para defender. Ele faz o gol e o Botafogo está na frente, hein, velho? Quem diria? Meu Deus, Jô. Ah, que é isso, velho. Oh, o Jô está entregando, cara. Que é isso, velho? Que que é isso, velho? Barreto 2x0. O Jô está sem vontade, pô. O Jô simplesmente veio sem vontade. Olha lá. Tentou, tentou agora, pelo menos. Aí foi para a marcação. O Jô simplesmente uma montanha lenta. Barreto vai tentar o passe. Olha o chutaço. O Matheus Nascimento quase finalizou. O time do Corinthians não está sabendo lidar com o Botafogo, não, rapaziada. O Botafogo está entrosado. O Corinthians vem tentando. Olha o passe na frente, meu Deus do céu, Jô. O terceiro passe errado dele, velho. Ele entrega de novo. Meu, se os torcedores... Imagina os torcedores do Corinthians agora putaço. E o Botafogo brincando. Tocando de letra, tocando, olhando para o lado. Matheus Nascimento tentou. Jô na marcação. Matheus Nascimento. Boa, recuperada agora. O time do Corinthians precisa de um golzinho. Passou. 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 O juizão não deu nada. Não tem juiz. Eu esqueci. Ele segurou a calça ali. O calção, velho. Meu Deus. E o time do Corinthians. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Corinthians eliminado. Primeiro eliminado do vídeo de hoje. 3x0 para o time do Botafogo. Cara, mas simplesmente foi um chocolate. O Corinthians entregou todos os gols, velho. O Corinthians entregou todos os gols do Botafogo. Está fora do Brasileirão de 3x3. Hora de Palmeiras agora, velho. Do lado do Palmeiras a gente tem Piqueires, Dudu e Rafael Veiga. Do lado do América a gente tem Ale, Berril e Rodolfo, mano. Olha, vou falar para vocês, cara. Eu acho impossível o Palmeiras ser eliminado, velho. Vai começar a partida. É hora do time do Palmeiras. Que é um dos favoritos agora que o Flamengo foi eliminado. A ser o grande campeão aqui do campeonato junto com o time do Galo. E o Curitiba, claro. Não, o Curitiba... É, o Curitiba também, pô. Pô, o jeito que o Coxa jogou, pô, está maluco. Olha o time do América. Rodolfo. Tentou a cavadinha. Rafael Veiga. Isola-te lá e a bola vai para fora da linha. E que é isso, hein? É, jogou de zagueiro, pô. Jogo valendo aqui o campeonato. Primeiro Brasileirão em 3x3, hein, cara. O Berril vem chegando. Dudu! Gol do Palmeiras! Dudu é o nome dele! Roubada de bola incrível do Dudu. Palmeiras está na frente. Começou bem o Verdão, pô. E na defesa está bem. Está bem, está bem. Olha a outra roubada de bola. Rafael Veiga dessa vez. É a dupla que fez gol no Mundial de Clubs. Eu estou gravando esse vídeo antes da final do Mundial de Clubs. Então a gente... Eita, Loh! Piqueires! 2x0 Palmeiras! Falta um para eliminar. Pode ser uma eliminação relâmpago, velho. O América vai sofrendo. Piqueires toca na frente. Será que vai dar ainda para o time do América Mineiro? O América vem tentando chegar. O chute na defesa sobrou! A bola entrou! A bola entrou! 2x1! Será que teremos um jogo? Será que a gente vai ter um... Uma rev... Não, uma revanche não. Mas será que vai ter uma reviravolta? Uma reviravolta do América? O Palmeiras tem que tomar cuidado. Tem que tentar finalizar rápido. E... Oh, uma... Olha lá. Um vacilo desse aí o que eu falo. Lá! Na trave! Não entra! Dudu quase fez. Olha a chegada. Meu Deus do céu. Olha a chegada. Meu Deus do céu. Senhoras e senhores, temos um 2x2. O América empata. O próximo gol é decisivo. O próximo gol é o que decide tudo. Um jogaço. Para começar bem, um jogaço, tá? Palmeiras sempre se propondo a jogar. Ai, ai, ai. Está com um só lá atrás, velho. Tomou. Meu Deus do céu! Gol do América! O América elimina o Palmeiras. Se alguém falar que eu sou a Zika, é mentira, tá? É mentira. Eu não ziquei não, pô. Eu não ziquei não, cara. Eu juro. Olha, olha. A gente tem agora, então, do outro lado da tabela. A gente fazendo nas quartas de finais. Coritiba e Fortaleza, depois Internacional e Atlético Mineiro, velho. Corinthians e Palmeiras, que eram os dois favoritos aí do lado esquerdo, já estão eliminados. Quem será o próximo? Fortaleza, que eliminou o Flamengo. Detalhe. Fortaleza eliminou o Flamengo. Agora a gente tem, do lado deles, Iago Pikachu, Lucas Crispim e Wellington Paulista. Do lado do Coritiba, a gente tem William Faria, Robinho e Léo Gamalho, o nosso Ibrahimovic brasileiro. Eu prometo que não vou torcer, não vou torcer por um lado só. Mas é impossível. É impossível o Fortaleza não eliminar o Curitiba. Mano, é impossível o Fortaleza não eliminar e passar para a próxima fase, velho. É isso. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o Curitiba, que ganhou do Fluminense. O Cocha que vem tentando fazer história, chegando numa semifinal aí do Brasileirão 3x3. Será que vai conseguir? Vamos ver, Léo Gamalho tocando bem a bola. O Cocha quem começa com um bolaço desse! Robinho! Léo Gamalho mandou um passe de cinema. Inverteu o campo inteiro. E aí, Robinho, de primeira, pegou, fatiou para dentro do gol. 1x0, 1x0. Vamos, caramba. Que beleza, hein? O Fortaleza vem tocando a bola agora. Podia errar um passezinho aí, né, o Elito Paulista? Podia tocar uma bolinha e errar. Ai! Boa! Que defesa! Robinho deixou passar, vem tentando chegar. O Robinho vai para o roubado de bola. Melhor para o Fortaleza. O jogo começa muito bom. O Fortaleza quase fez o gol com o Elito Paulista. E vem de novo! Bola! Na grade quase, 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 quase. Tem que acertar esse meio campo aí. Não pode deixar isso. Léo Gamalho! Na hora H, na hora que o jogador ia chutar. O William faria. Rolou o Léo Gamalho. Tocando muito bem a bola. O Léo organizando o time do Curitiba. O chute fraco. O chute muito fraco. Um recuo para o jogador do Fortaleza. Aí errou. Errou demais. O Fortaleza vem tentando cansar o time do Coxa. Girando de um lado para o outro. Lucas Crispim. O Elito Paulista deixou. Finalizou na trave! Outra bola perigosa do time do Fortaleza. Léo Gamalho vem tentando chegar ao time do Coxa. Do outro lado. Do lado de lá! Robinho! O Coxa faz 2x0! Incrível! Incrível! Matador! O time do Fortaleza vai botando pressão. O Coxa não precisa disso não, cara. Chegou, finalizou e é isso, cara. O Elito Paulista. Robinho na marcação. O time do Fortaleza vem tentando do jeito que dá. Na trave de novo. O Elito Paulista na trave. Na trave do goleiro. Não tem goleiro, mas na defesa. Pedalou. Foi para cima. Rolou. William Faria devolveu. Olha como o Coxa vem jogando bem. Tem a chance para finalizar. Agora o Elito Gamalho tentou um toque para o meio. Meu Deus. Aí complicou. Aí complicou. O Elito Paulista. Prefiro segurar. Eu não acredito, mano. Fortaleza com muitas chances. Bola na trave. Bola em cima do defensor. Na trave de novo. Na trave de novo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Léo Gamalho na frente. Vai tentar o toque para trás. Head trick de Robinho. O primeiro head trick do Brasileirão de 3x3. É de Robinho. É do Coxa. Coxa na semifinal. O Coxa é gigante. Eu decidi acreditar, pô. Vamos. Nossa, mano. O Coxa jogou no fino, cara. Robinho, cara. Destruiu no jogo. Mas olha o jogaço que a gente tem agora, cara. Internacional contra Atlético Mineiro. Valendo vaga. Quem vencer, pega o Curitiba na semifinal, velho. O Internacional vem com Maurício, Bosquilha e Yuri Alberto. Do lado do time do Galo vem com Igor, Rabelo, Keno e Hulk. Dois times fortes. Dois times que vão vir para cima. Vamos lá. Dessa vez eu não tenho nenhum favorito. Não sei realmente quem vai vencer. Se fosse para apostar em um, se fosse para apostar em um, eu apostava que o Galo passe. Mas, como eu não estou apostando, vamos para o jogo. Bola rolando, hein, rapaziada. Vão restando somente quatro times no campeonato. Esse aqui é o último duelo das quartas de finais. Depois a gente já tem a semifinal para decidir quem vai ser o grande campeão logo mais. Na trave, Igor, Rabelo. Chegou bem, chegou bem, chegou bem, mas parou na trave. O Inter vai tentar. Contra golpe com o Yuri Alberto. Prendeu, tentou o chute para surpreender a defesa. Só que o Hulk Bundudo estava lá para atirar com a bunda. Vai tentando tocar a bola. O Inter aqui eliminou o time do São Paulo. Bola para fora. É, bola para o Inter, velho. Por enquanto, jogo bem estudado, bem pegado. Os dois times sabem que aqui tudo pode acontecer. Então, jogo realmente... Ih, sai o jogo errado. Só que não aproveita. Não aproveita o time do Galo, mano. Realmente muito recuado. Agora o contra-ataque é bom. O Keno encarou, bateu e gol. Gol do Galo. Keno para fazer, para cravar, para deixar 1x0 para o Atlético Mineiro. O Galo estudando mais o Inter, esperando o Inter sair. Aí se complicou, saiu mal demais. O Inter tem que aproveitar. Tem que partir mais agressivo. O Hulk ganhou no pé de ferro. Gol do Galo. Hulk para fazer o gol. Está na frente 2x0 agora. Com vantagem o time do Galo. Será que vai dar o Atlético Mineiro? Boa bola roubada. Hulk vai tentar de novo. Rolou para o meio. Finalização bateu. Salve, Yuri Alberto. E aí, isola para fora. Bola para o Atlético. Keno. Igor Rabelo no Hulk. Hulk para o meio. Devolveu. Chutou. Golaço não. Na trave entrou. Gol do Galo. Elimina 3x0. Muito forte. Muito forte o time do Atlético Mineiro. Está na semifinal. Vai pegar o Curitiba. E vai se afunilando o campeonato, senhoras e senhores. Chegamos na semifinal então. A gente tem Botafogo e América para decidir o finalista do Brasiliano 3x3. Do outro lado, Curitiba e Atlético Mineiro. Ó, definitivamente eu não esperava ver um Botafogo e América para decidir o finalista do Brasiliano 3x3, cara. Pô, Corinthians, Palmeiras, uma galera aí. Sobraram esses. Acontece. É uma surpresa o Brasiliano 3x3, mano. Luiz Fernando, Ronald e Chay para o lado do Botafogo. Lá do América vem com Conte, Índio Ramírez e Alê. Vamos ver quem vai vencer. Está valendo, está valendo, está valendo. Vamos ver se o Chay e companhia vão conseguir levar o time do Botafogo para a final do Brasileirão o Botafogo que agora está rico, né? E consegue chegar muito bem no primeiro Brasileirão 3x3, velho. Olha o Alê tocando a bola. Ih, quase gol contra! Quase gol contra, meu Deus do céu! O Chay tem que tirar de lá de cabeça com tudo. A bola pode ficar boa para o Botafogo ainda. Robô tocou o Chay lá de longe. Alê no meio do caminho para defender. Olha o América sendo jogando! Do meio da rua! Do meio da rua, senhoras e senhores! Gol da América! 1x0 no cantinho, a bola entra. Está lá. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir chegar agora para dar o contra-golpe. Rápido! Gol contra! Tudo igual! Tudo igual, senhoras e senhores! O passe rápido! O chute! A bola desviou no Alê e entrou contra o próprio gol! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Não esperava por essa! Simplesmente não esperava por essa! O América toca, toca! Chuta do meio da rua! E o Botafogo com problemas defensivos! Leva o gol do Índio Ramírez! E o América está de novo na frente! Um gol! E o América está na final! Um gol! E vai dar o time do Coelho! Eliminando o Botafogo, mano! Será? Será que vem daí agora? Se está chutando e está entrando, tem que chutar de novo, pô! Aí, olha! Olha o Chay! Toquezinho! Rápido! Na trave! A bola explode na trave e não entra! Quase, quase gol do Botafogo! Ali é, bateu e é gol! Gol! Gol do América! Senhoras e senhores, o primeiro finalista do Brasiliano 3x3! América Mineiro na final! Inacreditável! Inacreditável! O América Mineiro que eliminou o Ceará! Depois, na sequência, o América Mineiro eliminou o Palmeiras! E agora o time do Botafogo está na grande final! Mas, do outro lado, a gente tem Coritiba e Atlético Mineiro, velho! Hum... Time do Coritiba escalado! Com Henrique, Robinho e Léo Gamalho! Do lado do Atlético Mineiro, temos Arana, Nátil Fernandes e Hulk! Cara, eu acho impossível, impossível o Atlético Mineiro perder isso aqui, velho! Mano, o Atlético Mineiro já está na final, velho! Esse jogo é só para eu cumprir tabela! É impossível o Atlético Mineiro eliminar o Coritiba! Se eu tivesse dinheiro e pudesse apostar, eu apostava toda a minha grana no galo, velho! Rola a bola! Está valendo! Quem chegar agora a vencer está na final contra o América, rapaziada! Pode ser que dê uma final estadual aí, né, pô? América e Atlético, os dois de Minas Gerais, vai ser interessante, velho! Vamos ver! Hora de chegada já do time do Galo! Nátil Fernandes, Hulk! Tocando bem a bola de um lado para o outro! Eles vêm muito forte, mano! A formação deles é uma formação ofensiva! Uma formação... Boa, boa defesa! É isso! Tem que botar essa pressão em cima! Chute do Galo! Jogo pegado! Jogo difícil! Jogo complicado! Meu Deus! É Henrique com o peito! É peitiola na bola! Gol do Galo! Arana! Para fazer o gol, depois de uma boa defesa, ele bate de primeira e aí não teve chance para a defesa do Curitiba. 1 a 0 já para o time do Atlético Mineiro, velho! Aí, aí azedou o bagulho! Aí azedou o caldo para o meu verdão, velho! Será, Henrique? Nossa, que recuo é esse, Henrique? Você está de sacanagem no bagulho, mano! Arana tentou cavar! Boa marcação do Léo Gamalho! Passou! Finalizou, Leu! 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 Leu Gamalho! Devia ter chutado, mano! Ele devia ter chutado essa bola! Vou falar para vocês! Olha aí! Finalizou! Salvou, bateu! Henrique! Meu Deus do céu! Leu Gamalho com o peito salvo, Curitiba! A melhor chance do verdão até agora, Henrique! Nossa, entrou muito mal, velho! Ou! Meu Deus, levamos o segundo gol! Ah, mano! Cara, o Henrique vacilou, velho! Meu Deus, velho! O Henrique entrou mal no time do Curitiba, o zagueiro, velho! Totalmente fora de tempo! Era melhor o Val estar jogando, né? Era melhor o Val estar jogando, mano! Só aqui para trás, vai tentando chegar! Boa bola, Leu Gamalho! Ainda pode existir o mundo com o Curitiba, vai! Ainda tem jogo, pô! Ainda tem jogo! Curitiba diminui com o Leu Gamalho! Eu e o Ibrahimovic brasileiro! Chutaço forte no limite entre a trave e o gol! Tá lá! Ainda temos o jogo, pô! Vamos lá, verdão! Empata e virou, pô! Empata, virou e vamos para a final, pô! Arana, passe para o meio! Boa marcação no time do Curitiba! O Hulk vai tentando de calcanhar! Bateu, sobrou! Léo Gamalho! Léo Gamalho com a defesa! Tá jogando melhor na defesa que o Henrique, que é zagueiro, pô! Léo Gamalho... Recebeu! Cravou! É o Ibrahimovic brasileiro empatando! Senhoras e senhores, o Curitiba tá vivíssimo! Que bomba dele! Vamos! Vamos! Quem fizer tá na final do primeiro Brasileirão de 3x3! É só segurar agora, Robinho! No meio do caminho! Tirou! Já saiu jogando o time do Galo! É um passe errado aí do Galo! Ai, 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 ai! Henrique! Boa! Contra-ataque! Vamos! Ou segura! 15 segundos! O Coxa tem que segurar essa bola, pô! O Coxa tem que segurar essa bola! Meu Deus do céu! 8 segundos! Só não pode levar o gol agora, velho! Leva pro segundo tempo! Não sei! Meu Deus do céu! Segurou! Ah! Meu Deus! Leão Gamal! Leão! Senhoras e senhores, o Curitiba tá na final, pô! Eu não acredito! Eu estou gabalizado! Gabalizado! Eu estou... Gabalizado! Eu acho que eu posso falar! O craque do campeonato até agora é isso aqui, ó! Minha boca santa, velho! Minha boquinha santa, velho! Você tá de sacanagem! Todos os times que eu falei que ia ganhar, perdeu, mano! Vamos! Vamos ver quem vai ser o grande campeão no Campeonato do Series 3! Que surpresa! Eu não apostaria! Eu não apostaria nisso, velho! Está na hora, velho! Hora de você apostar! Coritiba e América Mineiro! De um lado, Henrique e Robinho, Leão Gamalho! Do outro lado, Patrick, Índio, Ramírez e Berril, velho! Vamos pro jogo! Quem fizer dessa vez 5 gols, ganha! E pra você que tá assistindo aqui, fica ligado! Já se inscreve no canal, porque a gente vai ter o Campeonato da Libertadores de 3x3, cara! Então vai ser bem interessante! A gente vai pro mata-mata, começando as oitavas de finais de Libertadores! Baseado, mais ou menos, hoje em dia, como que vai ser! E aí? E aí o bicho vai pegar, tá? Então vem com nós! Próximo campeonato é isso! Tá valendo, senhoras e senhores! E 5 gols! Lembrando agora, melhor de 5 a grande final! Quem chegar a 5 gols, primeiro ganha! América e Coritiba, duelo aí de times verdes! O Coxa vem tentando chegar na marcação! Índio, Ramírez tentou cavar! Henrique, limpou o zagueiro! O Patrick melhor ainda pra conseguir tirar a bola lá do time do Coritiba! Ó, vou falar pra vocês, cara! É impossível o Atlético... O Atlético não! O América Mineiro não ser campeão! Eu já postei tudo que eu tenho no time do América, velho! O América vai ser campeão, velho! Não tem outro jeito! O América já é o vencedor do brasileirão! Do primeiro brasileirão de 3x3! Robinho! Com a tirada de bola! Lançamento pintou! Na defesa! Olha aí! Vai tentando chegar agora o time do América! E o Ramírez pro gol! Olha a batidinha de primeira! Eu falei pra vocês, cara! Impossível o América não ganhar esse jogo aqui, pô! É impossível, mano! É impossível, simplesmente! Henrique, Léo Gamalho... Pra Henrique... Passe no meio... Léo! Léo! Léo Gamalho! Patrick! Muito bem no meio pra defender! Bola pra Robinho! Robinho ajeitou! Pra Henrique! Henrique tenta o passe por cima! Boa roubada de bola! Boa roubada! Vamos lá! O Curitiba tem que chegar forte agora pro empate, mano! Lembrando que é 5 gols ou o tempo, tá? Se acabar os dois tempos e ninguém ter feito 5 gols, quem tiver feito mais gols acaba sendo o grande campeão, velho! Robinho! Passe bom! Henrique na marcação! Contra-ataque do time do América na trave! O Patrick perdeu! O Patrick perde o gol! Que chance clara! Tentou lançar, bateu em cima da defesa! Pô, tá jogando com um goleiro lá dentro, né? Não é possível! Pô, os caras tão enfiados lá dentro! 2x0, mano! Pô, o time do América é enfiado dentro do gol! Não sai ninguém, cara! Tá de sacanagem! Isso não pode não, cara! Cadê? Vamos revisar as regras aí, pô! Vamos revisar as regras aí, cara! Tá de sacanagem! Boa! Leo Gamalho! Leo Gamalho! Coritiba diminui! Coritiba diminui! Vai começar o show do Verdão agora, será? Boa, Leo Gamalho! É o tipo de gol que ele gosta de fazer! Bolinha pro meio e a finalização forte! Leo Gamalho diminui! Ainda temos muito jogo! Lembrando que agora quem fizer 5 gols... Então... Tudo pode acontecer! Não! O chute do Henrique! Foi mal! O chute do Henrique não foi tão legal! Robinho! Olha aí o Leo Gamalho! Ele é o cara que mais tá entregando esse campeonato, hein, velho! Você tá maluco! Chute! Ah, velho! O que é isso? Tira o Robinho da zaga, por favor! Ô, Henrique! Vai pro teu lugar, mano! Ah, que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Do meio da rua, toquezinho fácil, cara! Coritiba vacilando demais na defesa, velho! Coritiba vacilando demais na defesa, mano! Meu Deus do céu! Mais um gol acabou, pô! Meu Deus! Meu Deus do céu! Gol do América! O Coritiba entregando tudo, cara! O Coritiba entregando tudo, Henrique! Pediu até desculpa ali! É um entregueiro! É um pipoqueiro desgraçado! Meu Deus, cara! Na trave! Ô, Henrique! Saia do meu Coritiba! Saia! A porta está logo ali! Saia! Temos mais um tempo! E um golzinho só pra decidir se o América é o grande campeão ou não! Será? Toca! Gol do América! Nossa! Tá aí, senhoras e senhores! América Mineiro! O grande campeão do Brasileirão de 3x3! E o Coritiba fica com o vice! Era só ter tocado! Eu, como torcedor do Coritiba, fico muito puto! Era só ter tocado na algamalha e era gol, pô! Muitos erros individuais! O pior jogo do Coritiba em todo o campeonato foi logo na final! Pipocaram e a gente tem um grande campeão! Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like! Logo mais tem mais campeonatos 3x3! E ainda vou fazer um de futsal, tá? Fica ligado que vai ter também o Brasileirão de futsal! E também a Copa do Mundo de futsal! Vai ser incrível, tá? Valeu! Fica ligado!